Música Bota lenha na fogueira Incendei a noite inteira Olha só como ela mexe Bum, bum, shake, 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 boom Tem carinha de criança Mas já sabe entrar na dança Olha só como ela mexe Bum, bum, shake, 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 boom Água morro abaixo, fogo morro acima Ela quando dança pega fogo essa menina Ela sobe e desce, sem pudor nenhum Pura adrenalina, shake, 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 boom Vem do Vagal, ê, ê, no balancê, ê Vem do Vagal, ê, ê, no balancê, ê Vem do Vagal, ê, ê, no balancê, ê Bum, bum, shake, 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 boom Yeah, ah, ah Ela senta e eu choro Yeah, ah, ah Ela sabe o que eu adoro Bum, bum, shake, 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 boom Yeah, ah, ah Ela é toda vitamina Yeah, ah, ah Ela é toda anfetamina Ela é puta poderosa Bum, bum, shake, 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 boom Água morro abaixo, fogo morro acima Ela quando dança pega fogo essa menina Ela sobe e desce, sem pudor nenhum Pura adrenalina, shake, 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 boom Vem no bagaú, hey, no balancê, hey Vem no bagaú, hey, no balancê, hey Vem no bagaú, hey, no balancê, hey Bum, bum, shake, 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 boom Vem no bagaú, hey, no balancê, hey Vem no bagaú, hey, no balancê, hey Vem no bagaú, hey, no balancê, hey Bum, bum, shake, 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 boom Tchau! No vai aoé, hey! No balançê, hey! No vai aoé, hey! No balançê, hey! No balançê, hey!